Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, agora eu vou mostrar pra vocês um carro raro que temos aqui em Campo Grande, aqui na Fortes Premium pra vender. O dono da loja aqui falou pra mim, Razuca, esse carro aqui é de um amigo meu, ele tem coisa pra fazer, ele não me escondeu, ele falou, tem coisa pra fazer, mas o cara quer vender o carro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que é um carro que eu não conheço, então sim, é um carro que tem detalhe, é um carro que tava, digamos assim, abandonado, entendeu? Pelo dono de certo, é uma pessoa que tem muito dinheiro pra ter um carro desse, porque um carro desse, novo, custa... Eu tive que ligar pro Jean Tancredo, galera, eu tive que ligar pro Jean Tancredo, que eu não entendo muito desses carros, liguei pro Jean Tancredo, e o Jean Tancredo já me esclareceu as ideias aqui, e eu vou poder contar pra vocês. Um carro desse, isso aqui é a Gran Turismo, tá? Isso aqui é uma Maserati Gran Turismo S, no caso, não é nem a pé de boia, é uma acima até, mas tem umas mais caprichada do que essa também, pelo que eu fiquei sabendo. Bom, um carro igual a esse, esse aqui é um carro 2011, esse aqui tá com 31 mil quilômetros rodados, esse carro aqui, esse exemplar, tá na nossa frente, tá? Só tem apenas 50 exemplares desse carro no Brasil, tá? Então é um carro até meio que difícil de se encontrar por aí, só tem 50 nesse país tão grande, então realmente é um carro difícil de você achar por aí, tá? Só que esse carro aqui, conforme eu falei pra vocês, tem detalhe, então tipo assim, ó, vocês podem ver que tá com o parabrisa trincado, tá? Olha lá, tá com o parabrisa trincado, beleza? Eu não sei nem se é original esse parabrisa, deixa eu dar uma olhada. É original, tá vendo, ó? É o parabrisa original. Pena que tá trincado. Então tipo assim, esse carro aqui também tem outras curiosidades, esse carro aqui, ele divide, ele divide motor com a Ferrari, com a 430. Então tipo assim, pelo que o Jean Tanker falou, não é exatamente o mesmo motor, é muito parecido, ele é derivado do motor da Ferrari, parece que muda coletor, uma coisa ou outra, mas o câmbio é o mesmo câmbio da Ferrari, tá? Pelo que foi me falado, esse câmbio aqui é dos primórdios de quando começou a dupla embreagem. Eu até achei estranho, falei, como pode um carro 2011 ter um câmbio de dupla embreagem meio primórdio, se em 2011 já tinha a Jetta TSI com o câmbio DSG funcionando perfeitamente? Né? Não sei. Mas enfim. Então vocês podem ver que também tem detalhe aqui, ó, de acabamento. Apesar que isso aqui, galera, eu vou falar uma coisa pra você, ele leva lá no tapeceiro Mendes, ele deixa zero essa porta aqui. Zero. Tá? Tem também esse acabamento, isso aqui, ó, o tapeceiro Mendes também arruma, esse acabamento aqui, ó. É outra coisa que foi me falado, galera, por que que esse carro dá B.O. de acabamento, igual vocês estão vendo, esse botão saltado pra fora aqui, tá? Com esses acabamentos aqui, ó. Esse carro aqui, ó, ainda é da época em que a Maserati fazia as coisas à mão. Então sim, esse carro aqui é um carro montado à mão, tá? Então às vezes acaba dando esses B.O. de acabamento, né? Diz que é comum dar esses B.O. de acabamento num carro desse aqui, até porque esse carro era um carro que era montado à mão. Diz que a Maserati até 2016 ela fazia montagem à mão dos carros dela. Pelo menos grande parte dos acabamentos das coisas seria à mão. Então você vê realmente bastante peça de acabamento, ó. ó, tá vendo, ó? Soltando, entendeu? Um carro que foi montado à mão. Agora você imagina pra achar uma peça dessa aqui. Tem que importar, galera. O cara que comprar esse carro aqui é uma dorzinha de cabeça boa pra cabeça dele. Entendeu? É uma dorzinha de cabeça boa. O carro tá com 31 mil quilômetros rodados. Beleza? Nós vamos dar partida agora nele pra vocês verem como é que é. Aí, ó. Aí, ó. Que legal. Então sim. E outra coisa. O ronco desse carro aqui é até mais bonito que o da Ferrari que é o mesmo motor, mesmo câmbio, basicamente. Com a diferença que o ronco desse carro aqui ele é mais encorpado. O da Ferrari ele é mais agudo. E o ronco desse carro aqui é mais encorpado. Então dá uma olhada aí no ronco desse carro. Então realmente... Não vale trás. Nossa. Ali que tá a graça. Acelera pra eu ver daqui. Cara, que ronco louco que esse carro tem. Só o cano é a coisa mais linda. Exatamente. Olha só que bacana, galera. Eu não sei quanto que eles estão pedindo nesse carro aqui. tá? Então o carro tem algumas coisas pra fazer. Obviamente. Só que o carro num preço mais realistas. Então você tá vendo aí, ó. Alcântara no meio. Bem legal. O que que é isso aqui? Ó. Banco indo pra trás. Cara, olha aqui atrás o acabamento, velho. Muito bacana, hein, galera. Lembrando que é um carro 2011. Né? Aqui os porta-objetos. Câmbio de botão. E ver o que acontece. Ó. Engatou a ré. Engatou a primeira. Engraçado, né? Eu não sei. Deixa eu pôr a câmera na cabeça. Eu acho que você tem que apertar as duas borboletas pra ele engatar o neutro. Acho que é igual a Ferrari, né? Aí, ó. É. Câmbio... Bem que o Jean Tancredi me falou. O câmbio desse carro aqui ele é bem... Bem agressivo pra proposta do carro, né? Então você vê. Só de engatar a ré o carro já dá um... Né? Aí, ó. Apertou os dois, ó. Pô, eu tenho que pôr no D. Aí, ó. Tá no neutro já. Os pedal shifts de fibra de carbono. Volante também. Multimídia da Maserati aí, ó. Ar digital. Olha isso aqui, ó. Acendedor de cigarros, ó. Revestido. Isso aqui é problema do controle de estabilidade, ó. Ah, não. Isso aqui é... Ice deve ser negócio de neve. Tá no neutro. Cara, chique, hein, galera? Chique no último. Então é impressionante, né? Eu dou até um desconto porque é um carro realmente montado à mão. Mas esses comandos aqui vai ter que trocar. Não tem jeito, ó. Deixa eu até ver, assim. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Mas isso aqui, obviamente, vai ter que trocar esse comando aqui. Pedir um comando desse novo. Né, ó. Porque tem aqui a abertura da gasolina, do porta-malas, do funcionamento, do farol também. Ah, isso aqui é o comando do farol, ó. Provavelmente. Eu não sei, galera, como é que funciona isso aqui. Mas, obviamente, esse acabamentozinho aqui vai ter que trocar. Sistema de som boost. Olha só que legal. Sistema de som assinado. Ó a chave do carro, como é que é. Muito bacana. Olha o parasol. Com luz. Esse aqui também. Tá vendo? Essas coisas aqui, essas coisas soltando nesse carro aqui. Tudo eu falo que o tapeceiro Mendes consegue, ó. Olha isso aqui, parece coisa de Fiat. Esses botão aqui. Parece que eles botão da BMW que solta a cola. Tem mais umas pecinhas ali. Ó, já tinha USB já na época. Cara, muita coisa parece de Fiat. Tipo, esse buraco de enfiar a chave não parece de Uno. não sei, não. E esse porta-mala aqui? Será que tem alguma coisa? Olha, ele tá com várias pés dessa MC Sport Line. Parece que essa MC aqui, galera, é tipo uma divisão mais esportiva ainda da Maserati. só que não é o caso dessa aqui. Eles estão vendo MC, MC Sport Line. Isso aqui não é original, essas coisas que tem MC Sport Line. Mas existe a versão. Existe a versão. Vamos tentar abrir esse porta-mala, meu Deus do céu. Acho que faz tanto tempo que no ar tava até colada a borracha. Olha só, cara. Acaba aqui. Ah, deve ser por causa dos bancos, cara. Porque os bancos vêm até aí mesmo. Ó, bateria varta. Tomadinha de 12 volts. Vamos ver o motor desse carro agora? Que a gente não viu. Vamos ver agora o motor desse carro. Ih, rapaz, não sei se... não sei se vai dar pra ver o motor dele, não. Parece que arrebentou o cabo de abrir o capô. Então, galera, me perdoem. Não abriu ali, eu não... não vou saber abrir. Tá, mas é um carro diferenciado. Dá uma olhada aí. E detalhe, eu perguntei também pro Jean Tancredo se esse carro aqui era esportivo. Ele falou que esse aqui é um GT. É um GT. Não chega a ser um super esportivo. Super esportivo é aquele MC20, sei lá como que é o nome. Aquele lá é a nova, né? Esse aqui é um GT. É a categoria desse carro aqui. Porque eu falei, pô, um carro com motor de Ferrari deve ser um super esportivo. Mas não, esse aqui no caso não é. Outra coisa, quanto a desempenho, esse carro, apesar dele ter o motor da Ferrari, o motor da Ferrari foi feito pra carro leve. Então, tipo assim, a Ferrari é mais leve que esse carro. A Ferrari F400 vai fazer 0 a 100 em 4 segundos e meio. Esse carro aqui vai levar uns 5 segundos e meio pra chegar no 100 por hora com o mesmo motor porque ele é um carro mais pesado. Entendeu? Com um câmbio bem truculento. Com um câmbio bem truculento. Então, assim, é um carro que eu não conhecia. Pelo menos a gente tá conhecendo o carro aqui. Entendeu? Bem legal. Então, foi o que ele falou. Pra época era top. Mas ele falou, nada que você vá ficar surpreso. O Jean-Tanquerdo me falou. Carro que faz 0 a 105 segundos e meio. Pra vocês terem uma ideia, o S3 vai 0 a 104 segundos. Então, eu acho que até o S3 é mais rápido que a própria Ferrari também. É. Né? Por levar pelo menos a 430, sim. E pelo menos 0 a 100 só, né? De alta, eu não sei o que dá. Mas a graça desse carro aqui acho que é o Ronco dele. É o Ronco. Acho que pegar um carro desse aqui e fazer o escapamento direto deve ficar um negócio bem sinistro. Só que não é um carro muito barato ao ponto de gente comprar assim igual compra um Fusca TSI, não. Imagina a manutenção dessa criança aqui. É. Isso aqui é coisa de gente grande. A manutenção, tudo. É um brinquedo de gente grande esse aqui. Certo? Bom, galera. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Dessa macerate aqui e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.